Tá bom. Ai, que susto. Ok. Olá, gente. Hoje é dia 1 de dezembro e é o seguinte, daqui uma semana e pouco eu me mudo, já mostrei do meu quarto aqui no Cefenai. E eu podia ter todo esse semestre pra gravar esse vídeo, pra mostrar como é que é o meu quarto aqui, mas no caso eu não mostrei e não fiz. Então, vai ser agora mesmo, porque se eu não gravar agora, eu acho que eu nunca mais gravo e daí nunca vocês vão ter uma noção do que é isso. Ok, então, aqui tem dois prédios. Ok, corta a pega porque apareceu uma pessoa aqui e eu fiquei com vergonha e parei de gravar o vídeo. Mas ok, vamos lá então, gente. Aqui, eu não sei explicar muito bem, mas, calma, vou tentar. É o seguinte, tem esse, tipo, esse prédio, né, esse negócio e o meu lado. Então, é o seguinte, daquele lado ali, tem vários, são vários tipos de quarto, quarto com seis, quarto com quatro. O meu quarto é o quarto com quatro pessoas, dois quartos e dois banheiros. Então, é basicamente assim, entendeu? Daí aqui tem os números, 223 e esse daqui é o meu, 224, tá vendo? Ah, e tem esse aqui que é da minha coleguinha de quarto. Então, vamos lá. Quando você entra, tem isso daqui. Bem, essa é a primeira visão. Diga oi, May. Oi. Oi. Esse vlog, para o meu canal. Ok, bem, é assim, a primeira visão, quando você entra. Nossa fase não é muito grande, mas aqui. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem água, minha airfryer, minha torradeira, chaleira, minha geladeira, meu micro-ondas. E é isso. Isso aqui é da minha router roommate. E é isso daqui. Isso aqui. Aqui é um fogãozinho. Porque, né, como aqui a gente não tem fogão, a gente tem isso. Ali fica o lixo, que inclusive tá aberto, que lindo. Dá um corte. Aqui, daqui tem essa mesa, que é dela. E eu vou mostrar, basicamente, como é que a gente organizou isso daqui. Muito bem. Aqui a gente tem onde ficam as comidas. Essa parte aqui é a minha. Ai, que linda. Aqui fica onde tem as panelas dessa minha roommate. Essas coisas assim. Isso daqui é meu, que é esse mix. E aquele negócio também é meu. Muito bem. Próximo. Pia. Uma pia um pouco maior do que o comum no Brasil, eu acho. E lá é da minha router roommate. Aqui fica mais dois amares, que é um dela, um que é dividido com todo mundo. E o da outra aqui. Muito bem. Vamos pro meu quarto. Meu quarto é este. Ah, está bom. Só pra mostrar. Aqui tem esse matinho olhando. Muito bem. Quando você entra, essa... Ignora isso. Tem isso daqui tudo. Oh, que lindo. Então é o seguinte. São dois quartos. Esse e um pra lá, que depois eu mostro. Mas é isso, gente. Aqui fica a cama, que a minha é um pouco mais alta do que a dela. Porque quando eu cheguei já estava assim. E daí eu fiquei assim. Temos um banco, porque pra quem não sabe eu sou baixa e é um pouco difícil de subir. Daí o Cefenai, ele dá esse armário aqui. Tá vendo? Que é pra colocar, tipo, calça. Tals. Fica essa zoninha aqui básica. Que é meus livros que eu li esse semestre. Uma bíblia inglesa aqui. Mais uma. Estojo. Negócio de maquiagem. E é isso. Aqui fica o meu banco. Essa mala aqui é onde eu trago minhas roupas da casa da minha tia. Porque, né, eu lavo a roupa lá. Então eu coloco a roupa suja aqui. Depois eu trago. Tem comida, roupa ali que eu peguei no meu trabalho. Mas esqueci de devolver. O negócio de limpeza é isso. Aqui fica onde ficam minhas bolsas. E guarda-chuva. As bags que eu levava pro trabalho. Mas hoje não trabalho mais, então é isso. Aqui tem um espelho. E essa sou eu. Tcharam. Muito bem. Temos esse gaviteiro. Que acho que é isso que fala. Não sei. Eu tenho esse modificador de ar. Porque aqui não chove. É tipo muito, muito difícil de ter chuva. Então eu tenho. Temos uma vela de banila. O negócio do meu relógio. E tal, e tal. E aqui. Aqui temos gavetinhas. Com coisinhas minhas. Né? E... Não sei porque eu vou mostrar tudo mais. Eu não vou ficar falando. Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas é isso. Aqui tem coisa minha de inglês. Das minhas aulas. Porque pra quem não sabe. Mesmo que eu esteja aqui. Eu faço. Eu fazia, né? Porque agora é um lugar. Eu já parei de fazer. Eu fazia duas aulas de inglês. No Brasil. E aqui. Pra me ajudar. E ajuda muito. E... Continuando. Meu mouse que eu deixo aqui. Coisa de arte aqui. E... Esses negócios aqui. É uma gaveta que eu não uso. Aqui tem esse espelho. Daí quando você vem aqui. Tem essa mesa que a gente compartilha. Tem até uma divisão ali. Tá vendo? Não sigo muito arrisca. Porque o meu tá um pouco. Mas... Tanto faz. É isso. Do meu lado. Tem a Francesca. Que é meu computador. Que é... Né? Tá aqui. Minha bíblia. Estojo. Essa geladeirinha. Que ela. É pra colocar a bebeada. Porém. Eu como uma boa brasileira. Coloco o que? Produto de skincare. Temos... Minha luminária. Essas coisas de arte aqui. Minha. Papéis de carta. Aqui fica os meus negócios da aula. Que eu comecei a marcar. Depois eu já parei. Mas eu segui. Mais negócios de aula. Mais negócios de aula. Esse aqui era meu cronograma. Negócio do Walmart. Que eu nunca mais coloquei minhas contas. Que eu gastei. Daí aqui junto fica. Minha mesinha de maquiagem. Tá vendo? Tipo assim. Se você me conhece. No Brasil. Você sabe que eu tinha um big armário. Mas aqui. Gabriele. Virou missionária. E é isso que a gente tem. E tá tudo ótimo. É sobre isso. Tá tudo bem. Temos aqui. Meu negocinho. Ai. Tá um pouquinho desorganizado. De acessórios. Mas eu uso praticamente os mesmos. Então. É. Isso aqui é probiótico que eu tomo. Esse negócio aqui pra cabelo. Rosto e unhas. Essa árvore aqui. Que eu tenho. Alquim gel. E um espelho. E daí. Quando eu abro aqui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ai. Tudo bom. Temos. Oh meu Deus. A visão ótima. Que não dá pra ter. Porque tem um negócio aqui atrás. Eu não sei se dá pra ver. Tá vendo? Essa redinha. Que não dá pra ver. Mas de dia dá pra ver super lá. Casinha dos outros. Aqui é o da outra menina. Papapum. Meu closet, gente. É isso daqui. Tá desorganizado. A gente tava desorganizado. Daí eu vi que eu parei de gravar. Mas tudo bem. Vamos voltar. Temos aqui. Meu closet. Que é isso daqui. Entendeu? Que é dividido também. Pra quem pergunta que eu não tenho nada. Lá. 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 É porque como eu lavo roupa aqui. Eu não uso. Então fica mais uma planta lá. Entendeu? E aí tem essa caixa. Que fica uns lenços. Roupas. Esses meus sapatos. Tem mais na casa da minha tia. Porém. Agora. No inverno. Eu só. Tô usando isso. Uns bonezinhos. De boa. Aqui tem o mato. Que eu já mostrei no começo. Mas. Vou mostrar. Isso aqui eu comprei no Amazon. Isso aqui. Tá gente. Isso aqui é muito legal. Porque. Vem essas folhas. Daí eu cortei algumas. Umas eu deixei meio assim aleatório. E é assim. Que tá. Aqui é o meu álbum de fotos. Álbum de fotos. Nossa. Tudo bom. Aqui tem esse bonequinho. Tim-tim. E agora a gente tem mais integrantes na nossa casa. Um eu esqueci o nome. Mas eu sei que aqui lá. É a ovelha. Esse daqui. É o Mateus. E aquele ali eu esqueci o nome. Mas tudo bem. Porque. A minha ormãe. Ela aqui colocou o nome. Por causa que. Mateus. Porque eu ensinei ela a falar Mateus. Porque ela usa aqui. Uma longa história. Ovelha. Por causa que. Ela perguntou como é que é ovelha em português. Ela colocou. E o outro que eu esqueci. Porque é japonês. Tem a divisão aqui básica. Daí aqui fica. Minhas toalhas. Meu roropão. Que eu uso. Entendeu? Next. Daí aqui. Fica a nossa pia. Nossa pia não é junta. Com o banheiro. Então ela é separada. Entendeu? Daí aqui fica o meu lado. O lado da menina ali. Esse espelho. Que até que é chique. Ó. Você abre. Tem isso. A minha parte só é essa. Porque. Né? Mostra bem. Não é assim. Daí aqui tem um outro armário. E aqui. Ai. Vai ter roupa meninas. Não era pra ter. Mas. Esse vago. Oh meu Deus. Esse vago vai ser com roupa. Aqui. Vou tentar mostrar. Aqui fica. Meu Deus. Aqui fica nossas. Coisas de panho. Ótimo. Não deu pra mostrar. Mas aquele ali. É o meu. E esse aqui é o dela. O nosso maravilhoso box. O tapete. O vaso. Que no caso. A gente usa dois. Mas esse aqui acabou. Tá uma ignorada. Tem um tapete ali. Que ela estendeu. Não sei porquê. E aqui é a parte dela. E aqui tem outro quarto. Mas eu não vou mostrar. Porque não é meu. Mas aqui tem outro quarto. Aqui tem outro negócio. Porque é da menina. Ela tem esse treco aqui. E. É basicamente isso. Quero que agora eu vou apagar a luz. E vou sair lá fora de novo. Não é fácil fazer isso. Mas eu acho que é isso. Deu pra gravar, né? Deu pra entender? Ih, já tá escuro já. Ai meu Deus. Pera aí. Gente, eu deixei pra terminar esse vídeo hoje. Porque. Tava claro. E tá mais bonito. E acho que. Agora dá pra ver um pouco melhor aqui. Mas. Foi isso, gente. Esse é o meu primeiro vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. E. É isso, gente. Sente vergonhas. Esse é o meu estilo de hoje. Pra terminar de gravar esse vídeo. Porque eu estava estudando. Mas. É sobre isso. Então. Só vou dar uma gravadinha aqui. Pra vocês verem como é que é. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.